Senhoras e senhores, Minecraft mais nada dá errado, cara, literalmente nada dá errado pras pessoas que jogam Minecraft. Hoje a gente vai reagir a esse tipo de vídeo aqui que vocês curtiram muito, saiu no canal já dois vídeos sobre isso, mano, eu juro, é muito bom. Porque, tipo assim, vamos supor, o cara liga o portal, já nasce na fortaleza do Nether, tá ligado? É uma sorte assim e, mano, sei lá, é uma sorte que eu não tenho explicação pra falar pra vocês, tá? Deixa o like, vamos que vamos então, mano, reagir aqui às coisas que nada dá errado. Se inscreve no canal, tamo junto e bora que bora. Dei play aqui, bora que bora. O cara jogou uma Enderpearl, Tets, Enderpearl is gone, que isso? Que cagada, ele literalmente jogou o resto, o Nether-Cy. Tá, eu não entendi o que ele falou, mas dá like no vídeo, é muito importante, tá? Vamos lá, tá com o T de aranha maluco, o cara não tava vendo, vai combar o maluco, meu Deus. Chegou muito, mano, parabéns, cara, parabéns. Meu Deus. O quê? Esse é cagado. Eita, prela. O que aconteceu? Nossa, foi muito rápido, eu não entendi. Pera aí, foi muito rápido. Pera, deixa eu ver, eu não entendi. Ah, Fireball jogou. Ele jogou Fireball, o cara bateu dentro, sei lá, bugou e morreu. Clip, clip, clip. Vamos lá, vou ter jogado em Bed Wars. Vamos ver. Olha isso, mano. Nice! Nice! Nossa, que da hora! What? A madeira já pegou fogo? Caraca! Barquinho. Barquinho. Oh! A Stronghold ali, ó. What? Caraca, maluco, te imagina, você de boa andando assim no Minecraft, você vê um mar e tem ali uma Stronghold. É incrível, eu juro. Bom, vamos ver. Netherite. Mais uma Netherite ali, caraca, duas Netherite. Portalzinho. Nossa. Tudo pra ligar pra ir pro Nether. Parabéns, mano, você é muito sortudo, cara. Desculpa, cara. Em 25 segundos ele foi pro Nether. Mano. O gato não! O gato não é muito monstro, véi. Que isso? Ai. Holy crap! Oh! Oh my God! Eu tive uma coisa. Ele tava no Hardcore? Oh my God! Peraí. Holy crap! Não, ele não tava no Hardcore mesmo, assina, independente. Vai morrer. Oh! Caraca, véi. Oh! Yeah! Oh! Look of the Sea 3! Oh! That kind of work. Ah! Cara, é da hora! Andame. Pulou. Oh! Caraca! Ah, mas isso aí é legal. O cara tem que ser isso. Rápido! Nossa. Nossa. Oh! Na hora que o Guedes tacou a bola, ele pulou e pum! Foi muito cagado isso, juro. Muito cagado. De verdade. Tipo... Mano. Como assim, cara? TNT. Ele vai dar um double jumpsons. Matou o cara. Boa. Nossa. Caraca, véi. Que isso, mano. Que isso! Parabéns, mano! Ah, menina. Mandou uma TNT. Pulou. Nossa. Caraca. Ele nem deixou, né? Não, mesmo. Olha! Cagada, mano. Eita, Ender Dragon. MLG? Boa! Boa! MLGzinho de boa, né? Tá voando esse aí, mostrando o mapa pra galera. Putz! Ele tinha 198 de XP. Mano. Oh! 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 Oh, Deus! Oh, não! Eu tenho que entrar no ar. Ok. Estamos bem. Oh, meu coração. Caraca, o Dream é muito bom, né, cara? Não dá. Esse maluco é muito bom, véi. Ó, vamos ver o que essa menina vai fazer. Fight! Oh! Oh! Oh, meu Deus! Como assim? Tem como isso? Ah, é o mod. Eu achei inapossível. Vai ser quatro galinhas de uma vez, véi? Como assim, véi? Pulou. 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 Vai! Oh! Que da hora! Ele vai, tipo assim, certinho! Vai lá, amigão. Um, dois, três. Nossa, que mini game esse? Que legal! Ah, é o murder. Ah, é o murder! What? Ele fez todas as kills junto. Tá, não sei o que ele cara fez. O cara melhorando aí, ó. Meio coração, cara. Meio coração. Meio coração. Pegando os itens. Nada demais. Uma capirots. Meu Deus. Ei! Nossa, eu amo ver isso aí. Ó, 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 ó. Nossa, velho, gente, drop, moleque. Ó. Deve. Da onde deve? Essa menina é pro player, mano. Essa menina é pro player. Essa menina é pro player, véi. Bora. O quê? Mentira. Tudo bem, flit. Não, por que que essa sorte não acontece comigo, né, cara? É incrível isso, véi. Como que não acontece essas coisas comigo? Não é possível. Vão ver. Ligou. Estão me mentindo? Estão me mentindo? Estão me mentindo? Isso é louco! E aí, usando o papel que eu tenho. Olha o papel dele que da hora, mano. Pegando os itens, vai vir o God of the Apple, quer ver? Sempre quando é takes assim, é que vem o God of the Apple, ou alguma coisa que acontece. O que aconteceu? Não entendi. Não entendi, juro. Dá, mano, já na cagada. Já fiz isso no Minecraft e te mata. Vai pixelzinho. Nossa, faltando um segundo. Olha isso. Boom. Mentira. Ele dormiu no Nether. Ele dormiu no Nether. Como? Como? Ele dormiu no Nether. Eu tô meio triste. E, juro. Eu tô triste. Como que é que... Ah! Meu Deus. Vai, mano. Que fuga. Olha a menina. Não, 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 não. Não. Olha o maluco. Isso é o grande brain time. Oh! Olha o gato. Insane móvel. Eu não entendi aquilo. Tá, tudo bem. Nossa. É hardcore. Esse é no hardcore. Você me joga muito bem, velho. Vocês querem que eu reaja, mano? A vídeo dessa menina jogando, mano? Eu tô muito curioso pra ela jogando, velho. De verdade. Nossa. Quase. Quase. Trapou o maluco na obsidia. Nossa. Matou um. Oxi. Oh! Que isso? Aqui, ó. Devisivo, maluco. Nossa. Esse cara é muito viciado, velho. Caraca, mano. Quebrou? GG. GG, 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 GG. GG, GG. Galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido. Deixa o like, se inscreve no canal. Aqui tá saindo, mano, por dia três vídeos. Vamos amanhã, uma e meia e quatro horas. A gente tem mais dois vídeos. Uma e meia e quatro horas. Eu pergarei o vídeo. E é nóis. Valeu. Falou. Tchau, tchau, mano. Que épico esse vídeo, galera. Amei reagir esse vídeo, mano. Falou, pessoal. Tamo junto. É nóis. Valeu, 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 valeu.